Smartphone Poco X5 Pro tem atualização para HyperOS? Eu vou mostrar mais detalhes para vocês neste vídeo. Este modelo que eu estou utilizando tem 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento. Este modelo é a versão global. Eu vou vir aqui na opção de configurações. Aí eu vou selecionar essa opção sobre o telefone. E aqui na versão da MIUI, ele está nesta versão MIUI 14. Eu vou ativar o Wi-Fi e vou tentar procurar novas atualizações. E ele não tem até agora, no momento que eu estou gravando este vídeo, a atualização para a HyperOS. Eu vi que saiu a lista, até gravei um vídeo falando sobre isso. Veja mais detalhes em nosso canal. Mas por enquanto, no momento que eu estou gravando este vídeo, esta é a versão do sistema operacional deste smartphone. Eu até tentei vir aqui em configurações, na opção de região, mudei a região. Então, mesmo assim, ele não tem atualização ainda para este smartphone. Comenta aí se você já conseguiu atualizar o Poco X5 Pro. Qual é a versão do seu sistema operacional? Deixe nos comentários. E assim que eu conseguir esta nova atualização, eu vou gravar o vídeo e mostrar para vocês. Continue participando em nossos vídeos e não esqueça do seu like. Caso você queira comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.